Oi, meu nome é o Matheus, sou de São Paulo, tenho oito anos Eu vou cantar pra vocês a música de Sete Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria Ações Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Minhas forças se não Encontro abril em ti Segura-me Segurei minhas mãos Uuuuh Hoje eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança pra mim Essa esperança pra mim E as tempestades E as tempestades virão Mas sobre a morte Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor